Presidente, nós temos um presidente que negou o isolamento, um presidente que não usou máscara. Nós temos um presidente que negou a ciência e falou contra a vacina. E nós temos um país com mais de 170 mil brasileiros mortos. Nós temos um presidente que chamou uma pandemia que parou o mundo de gripezinha. Então é evidente que o pessoal vota favorável a que tenhamos mais recursos para o desenvolvimento da vacina. A que esses recursos possam ser destinados a Fiocruz, que cumpra um papel decisivo na defesa da vida. É claro que ao contrário do governo Bolsonaro, o pessoal vota favorável à ciência, vota favorável à vida. O voto é sim, presidente.